Estamos novamente na 9ª DD e tivemos a informação que uma moto foi recuperada. Sargento Everton e o soldado Geraldo foram até o residencial Monacá, no Valentina. O CIOPE havia passado para ele que um morador de uma casa estava dentro dela, tocando fogo em tudo. Os dois foram até lá e constataram realmente o incêndio dentro da casa, fumaça saindo e quando entraram, encontraram José Rodrigo dos Santos Silva, de 25 anos. Para a surpresa da guarnição do Sargento Everton e o soldado Geraldo, encontraram essa moto que eu estou aqui em cima. Eu estou tranquilo, sentado nela, como também vai ficar o dono dessa moto, porque essa moto foi recuperada. Eles se ligaram para o CIOPE e o CIOPE afirmou que essa moto havia sido roubada, era produto de roubo. Por que você queria tocar fogo na casa? Eu gostei de ser cantora da minha prima, eu não. Como é? Negativo. Sua prima o que, quem tocou fogo? Não, ela vai ser cantora, eu mesmo não. A sua prima vai ser cantora? Esse aí não, é problema dela. E você não quer ser cantora? Eu não. Por que não quer ser cantora? Porque eu mesmo não gosto de voz, eu não sou o primo, eu sou caralho, eu sou capoeirista. O capoeirista é bom, o cara que faz capoeira é legal, não é isso? É verdade, mas discriminado por demais. Por que discriminado? É uma luta, é uma dança, é uma arte marcial até que bonita. Era do tempo dos escravos, você sabe disso, né? É, mas a gente aperfeiçoou. Tem professor, mestre também de capoeira, né? Aperfeiçoou. Ah, vocês aperfeiçoaram a luta, é dança ou é uma arte? Agora é capo gipso. É o capo o quê? Capo gipso. É uma mistura de capoeira com jiu-jitsu, é isso? Muay Thai. Muay Thai. Então são três artes marciais em uma só. É macumba. Também macumba no meio? Aí complica, companheiro. Aí você já complicou minha cabeça, minha mente aqui não tá acompanhando o seu raciocínio de jeito nenhum. Vamos lá no centro da juventude que o senhor vai saber. Centro da juventude aonde? No Rangel. No Rangel? Ah, tem tudo isso lá. Aí eu não sei, tá pulando, andando, nosso professor. Peraí, vamos recapitular. Você, você, não vou tocar não. Você é luta capoeira, dança capoeira. O que eu falo é que eu tô com fome, velho. Tá com fome, hein? Aí complica. Aí já não é mais comigo não. Depois aí o delegado começa contigo e dá algum comentário. Mas diga esse negócio, vamos falar sério agora. Vamos deixar esse negócio de capoeira pra lá. Tu tocou faca por que na casa? Não, toquei faca com ninguém. Tocou fogo não? Toquei faca. Fogo na casa? Não, toquei não, tava fazendo churrasco. Fazendo churrasco? Pois. Nessa hora da madrugada? Pra comer fuba, né, meu amigo? O gás acabou. O gás acabou, tava fazendo churrasco pra comer fuba. Exatamente. Você tá com fome? É verdade. Agora, essa moto aí é... Nada, a gente não me pergunta sobre isso não, que eu... Me deram de presente no meio da rua. Te deram de presente no meio da rua? Foi. Mas tu sabia que ela era roubada, né? Eu levei até uma queda aqui em andar, eu sei. Mas tu sabia que ela era roubada? Eu mesmo? Não, se eu tô com as suas quebradas, eu ia andar nela. Com o braço quebrado. Aí fica difícil, né? Com o braço quebrado, com o braço quebrado, com o braço quebrado. Com o braço quebrado, com o braço quebrado, com o braço quebrado é complicado. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu soube também que tu tomou em remédio hoje aí. Mas pra quê, meu irmão? Tá, pra dormir, né? Duas cartelas pra dormir? Tá, pergunta me interiando que ela te responde. Irmão, eu tomo até uma Rivotril, tomo uma bandinha só e já dormo. Imagina duas cartelas. Pode trazer aí que eu tomo geral. Tá complicado, talvez. Peraí, meu. Mas duas cartelas de quê? Foi a Artane? Sei não, essa porcaria que me dão aí, ó. Ah, é? Mas tu tem problema mental? Eu não sei, fez exame, não alegou nada. E pra que tomaste, meu irmão? Tá, porque tem que tomar a médica não receita, o atestado tá aí também, o atestado e os montruários. Mas tu não usa droga, não, né? Negativo, deixei há muito tempo. Ah, que maconha, nem pensava. Negativo. Tá bom, vamos cortar a linha que tem já os MCs chegando já aí. MC Rogério, uns e outros da Baixada. Só falo com o maior advogado agora. Vem tudo pra... Delegacia, tá chegando já. Rogério, Zé Curubu, já fez show. É tudo MC? É tudo MC. Vamos fazer um show aqui? Aqui eu não sei, né, porque eu não sou cantor. Eu constatamos que na residência do mesmo se encontrava uma moto furtada. Uma moto furtada. Temos a consulta via CIOPE, constou nos registros do CIOPE, dada como furtada. E, além do mais, também ele tava tocando fogo na residência. Tocando fogo, aparentemente transtornado. E conduzimos ele, juntamente com o veículo até o ADD, pras providências cabíveis.